E agora tem um assunto extremamente importante, eu costumo dizer que essa é uma super prestação de serviço, na verdade, porque nunca esteve tão em alta, né? As fake news nunca estiveram tão em alta. E nesse ano, principalmente, é muito bom que a gente saiba identificar quais são as fake news, qual é a informação verdadeira e qual é a informação que estão levando você a acreditar nela, tá? E existem várias situações que eles conseguem envolver a gente nisso. Pra desmistificar essas questões, tô recebendo a Rúbia Ferrão, ela é advogada especialista em direito digital. Obrigada mais uma vez pela presença aqui no Revista, viu? Imagina, é um prazer estar com vocês. E a gente já tava aqui trocando uma figurinha sobre isso, porque quem nunca recebeu uma fake news, ou vamos até além, né? Além de quem nunca recebeu, é quem nunca chegou até acreditar nessa fake news e passar essa informação pra frente. E depois, quando a gente descobre que não é verdade, é vergonha. Eu, pelo menos, fico morrendo de vergonha. Falei, meu Deus, como pode? Como é que eu não se confiei que era mentira? Repassei pra frente, acaba com a credibilidade da gente nas redes, isso é horrível. Vamos começar, então, antes de mais nada, tentando mostrar quais são os itens em que a gente pode olhar pra aquela notícia com uma certa desconfiança. Sim. As fake news, elas geralmente se aproveitam de momentos que nós vivemos, né? Momentos que estão acontecendo pra que elas possam se tornar mais atrativas. Então, quando a gente pega situações como a da Copa do Mundo, em que o Brasil foi eliminado, aí surgem aqueles textos fantasiosos, que muitas vezes são repetitivos, porque já foram exibidos no passado, que falam, ah, a Copa foi vendida, né? Foram ajustados, tudo isso. É, esse texto voltou agora atualizado, né? Voltou agora atualizado com os nomes do momento, mas foi um texto que já circulou no passado. Ou então a gente pega a situação como os meninos lá da Tailândia e mostram um vídeo dos mergulhadores tirando os meninos como se supostamente fosse a operação de resgate e já também já foi desmistificado, dizendo que não tem nenhuma relação com esse momento. Então, na verdade, as fake news ou as notícias falsas, existe até uma crítica que não é notícia, porque a notícia, pra ser notícia, ela precisa ser verdadeira. Sim, é uma desinformação, né? Uma desinformação, são boatos, são textos com aparência de verdades, mas que nada mais são do que mentira, né? Antes de mais nada, vamos tentar entender as razões disso, porque assim, quando vem uma notícia relacionada à política, por exemplo, uma notícia falsa, fake news, a gente imagina que é o outro lado tentando fazer com que a gente seja persuadido a acreditar naquilo. Mas quando há uma notícia, por exemplo, como essa que você acabou de citar, dos meninos da Tailândia, que não vai mudar absolutamente nada o cotidiano da gente, não vai ter nenhum tipo de influência nas nossas decisões e tudo mais, quais são as intenções por trás de uma notícia como essa? Isso, as intenções por trás da fake news podem ser várias, né? Nós vivemos num momento em que esse fluxo de seguidores atraídos pra um determinado conteúdo, ele pode ser revertido em dinheiro, seja pelos anúncios, se uma página começa a bombar, vamos dizer assim, né? Com pessoas vendo um determinado conteúdo, a audiência daquela página sobe e o valor dos anúncios ali que... Consequentemente sobe também. Sobem também, então pode ser um interesse pra fins de anúncio, pra dar popularidade a uma determinada página ou rede social ou conteúdo, pra prejudicar terceiros, como às vezes concorrentes que podem falar mal de um determinado produto, Ah, aquele produto da câncer, aquele medicamento mata as criancinhas, como nós já vimos, tem várias situações que às vezes circulam para prejudicar a concorrente. Então pode ser tanto pra ganhar dinheiro com os cliques, né? Com os links, com a audiência atraída, como também pra prejudicar algumas pessoas. E uma coisa que a fake news faz muito bem é criar pânico na população, né? Ah, sim. Muitas vezes a gente se depara com uma notícia que tem a ver com uma nova modalidade de crime, ou então com uma nova situação que as pessoas estão vivendo nas ruas, né? Então tudo isso a gente tem que atentar demais pra que a gente não viva refém das fake news antes de mais nada, né? Sim, e essa desinformação é um problema muito grande, tanto porque você pode se tornar refém de uma situação, mas nós vimos, por exemplo, quando há mentiras relacionadas às vacinas, e aí as pessoas deixam de se vacinar, né? Porque sai alguma notícia que gera algum efeito colateral ou tal, e isso é falso, e aí dá a crise de sarampo. A gente está vendo as consequências disso, exato. A gente está começando a viver as consequências da desinformação agora, né? A gente está vendo doenças que estavam praticamente erradicadas voltando. Sim, com certeza. Que loucura. Vamos falar sobre identificação. A gente está vendo ali algumas imagens e logo no endereço eletrônico a gente já consegue perceber se aquele site está querendo se passar por um site verdadeiro ou não, né? Sim, você tem que analisar com frieza. Primeiro alerta, desconfie. Então não acredite de pronto, porque essas notícias são apelativas, dá vontade de compartilhar. Você fala, eu quero ser o primeiro a mostrar, nossa, que legal esse conteúdo, como eu estou bem informado. Mas não, desconfie. Qualquer coisa que você receba, principalmente pelos aplicativos e redes sociais, que não são um canal efetivamente de notícias, os que nós já conhecemos e tal, desconfie. E utilize a própria internet, as redes, para pesquisar. Porque muitas das vezes nós já temos sites especializados em dizer quais são os boatos, quais são as notícias falsas. É que eu sou uma pessoa extremamente desconfiada, então eu já parei para pensar nisso e vou ter que te perguntar. Esses sites são confiáveis? Muitos deles sim. Porque dá medo disso, né, gente? De inventarem um site que desmistifica as fake news que estão mentindo para a gente também. Pode acontecer. A gente tem que desconfiar também, mas por isso que é bom verificar várias fontes, né? Porque se aquele conteúdo está sendo replicado em canais confiáveis, né? Em alguns deles, porque uma notícia, ela não vem isolada. É muito difícil você ter uma notícia isolada. Isso vai acabar reverberando. E qual que é o grande ponto da fake news? Se alguém que tem autoridade ou que tem a popularidade ou que tem, de certa forma, uma confiança na sociedade, né? Reflete essa confiança na sociedade, compartilha a notícia falsa, aí a gente vê eventos como nós vimos da vereadora Marielle, né? Porque uma autoridade chancela o conteúdo e fala, poxa, não, mas tem alguém com autoridade que está falando sobre isso? Isso é verdade. E isso que não pode acontecer. As pessoas têm que pesquisar. Então, na dúvida, hoje em dia, muitos dos conteúdos que circulam, eles realmente são falsos. Então, tem que desconfiar. Pesquisa. Geralmente, tem erros de português no texto. Não tem data, notícia. Então, você não sabe se aquele conteúdo, de fato, é atualizado. Ou como esse, é um vídeo já muito antigo. Então, tem mesmo que usar os meios para pesquisar aquele texto. Muitas vezes é notícia arrequentada, né? Notícia arrequentada. Eu, há pouco tempo, caí nessa. Eu recebi, eu sabia que o fato era real, né? O texto e tudo mais, o apelo. Era um vídeo de uma menininha que estava pesquisando das moletinhas dela, que ela perdeu no Parque Vila Lobos. Só que é super antigo. E aí, eu repassei geral. Aí, eu depois passei geral no meu WhatsApp, pedindo desculpas, dizendo que a moleta já está com a menina há muito tempo. É a retratação, pelo menos, eu acho válido. Para não acabar com a sua credibilidade depois, né? Não acabar com a credibilidade. Mas, muitas vezes... A notícia não era exatamente falsa, mas era velha. Eu, quando participo no grupo, se alguém compartilha, eu vejo que é. Eu coloco um print e falo, gente, isso daqui não é verdadeiro. Eu faço isso também. Eu acho que a gente está prestando um serviço antes de mais nada. Porque aí você mata na raiz. Exato. Então, é importante que as pessoas também denunciem o conteúdo falso. Na rede social, utilizando as ferramentas de denúncia de abuso. As redes sociais estão com vários programas e várias iniciativas para combate da fake news. Nós, principalmente agora, nessa época de eleição, já existem forças-tarefas montadas para tentar detectar esses conteúdos falsos que circulam e que podem, inclusive, influenciar no resultado da eleição. No resultado da eleição, sem dúvida, como aconteceu nos Estados Unidos, né? A gente tem um fato aí para se espelhar. Bom, vamos dar essas dicas, então. Primeira coisa que você falou com relação ao endereço eletrônico. Sempre tem ali alguma questão, algum número a mais, algum... Erro de português. Algum erro de português no próprio endereço eletrônico daquele site que já faz com que a gente desconfie que ele não seja verdadeiro. Isso. Adjetivos demais durante o texto. Sim. Para causar impressão. Muito bombástico. Tornar sensacionalista. É, sensacionalista tem que desconfiar. Tá. Outra coisa que as fake news costumam fazer com muita frequência é colocar alguma informação que é verdadeira e enfeitar aquela informação com uma carga emocional a mais ou com informações extras. É, eles pegam um momento social, né? Como, por exemplo, teve mesmo o resgate, mas a enfeita mostra que foi sedado quando na verdade não foi. Então, eles vão inflar aquela situação que está acontecendo no momento, né? Uhum. Tá. Agora, com relação às ferramentas que a gente tem para descobrir se essas fake news são de fato fake news, né? Se essa notícia é verdadeira ou não. Você disse que hoje existe uma força-tarefa, existe uma agência. Sim, existem vários sites que, inclusive, recebem consultas. Você pode enviar um determinado vídeo, uma determinada foto ou um post para que eles avaliem se aquilo é verdade. Porque eles vão checar, eles têm ferramentas para buscar, usando a própria internet para buscar e ver se aquele conteúdo é verdadeiro. Nós temos alguns sites que são chamados de boatos, agências especializadas, né? É, tem boatos.org e farsas. Esses são confiáveis? Sim, você pode entrar nesses sites e você vai ver que vai se surpreender com quantas coisas que você recebe nos seus aplicativos, nas redes sociais e que são mentiras, né? Então, usando essas agendas, você pode utilizar para fazer essas consultas, mas você mesmo pode se valer dos buscadores. Não confiar numa única fonte. Eu acho que é o trabalho jornalístico. Claro. Se você quer ser um polo de informação, você precisa checar a sua fonte, né? Tem que ter o cuidado do jornalista. Então, tem que ter o cuidado de checar em vários canais se aquilo é verdadeiro antes de compartilhar. E se tiver um pinguinho de dúvida que seja, não compartilhe. Não compartilhe, gente. Na dúvida, se não tiver 100% checado, realmente isso é um princípio básico do jornalismo que todas as pessoas, a partir do momento que somos também divulgadores, né? Que a gente ajuda a difundir informação, a gente tem que ter a contrapartida da responsabilidade também. Até porque existe uma responsabilidade que pode vir para um processo, né? Numa indenização. Embora a conduta da fake news, propriamente dita, ela não tenha essa previsão no nosso ordenamento, né? Seria necessário que no texto houvesse uma ofensa a alguém ou uma calúnia, que é muito comum. Às vezes você inculta um crime a uma pessoa, né? Uma corrupção, uma prevaricação, uma ofensa à honra e tal. Aí isso vai para os crimes convencionais que nós temos de calúnia, injúria, difamação e tal. Mas a gente não tem assim, se você só criar um texto por si só, né? Com uma imagem que é falsa e aquilo não atingir esses crimes comuns que nós mencionamos, isso, essa conduta não é criminalizada. Já existe alguma movimentação nesse sentido de aprovar alguma lei para quem cria fake news, para quem compartilha as fake news? Sim, existe uma movimentação, mas na verdade eu vejo que isso tem que ser um processo de educação. As pessoas precisam ser educadas para desconfiar de texto, para ter uma opinião crítica de um texto, para checar uma fonte e eu acho que a internet ela chegou com um poder revolucionário de cada um poder expressar livremente aí sua opinião, mas por outro lado as pessoas estão indo para a internet sem o mínimo de treinamento, sem o mínimo de preparo e educação. E isso pode tornar a internet e as ferramentas eletrônicas uma arma. Isso que preocupa tanto no Brasil, especialmente, com relação ao uso indiscriminado dessas informações circulando na internet, porque a gente não tem aqui o princípio da educação básica. Como é que a gente vai desconfiar dos erros de português, por exemplo, se as pessoas estão escrevendo cada vez mais errado, achando que isso está certo? E o comportamento é incentivado, as pessoas querem que compartilhe, não, seja você a diferença, eu acho que esse que é o ponto. Comece a perguntar, se alguém te manda o conteúdo, fala, mas aonde que você conseguiu esse vídeo? Geralmente quando você faz a pesquisa, ah não, me passaram, me compartilham, não sei se é verdadeiro, aí a pessoa já te sugueia. Isso pode mudar comportamento do dia a dia, eu costumo dar o exemplo da cebola, por exemplo, aquele texto da cebola, que diz que a cebola ficando no ambiente, ela absorve as bactérias, etc, etc, por isso que as famílias não ficam gripadas, já tem uma contradição aí falando de bactéria e gripe, que é vírus, etc. Aí depois pega uma informação que é verdadeira, a cebola é tão perigosa, ficando descascada ou aberta, que os cães não podem comer cebola, fato, os cães não podem comer cebola, isso é fato, né? Então eles pegam uma coisa, ah, eu já ouvi falar que cachorro realmente passa mal com cebola, então se isso aqui é verdade, isso aqui também deve ser. Então misturando a informação falsa com a verdadeira, então isso é bem perigoso, gente, vamos confiar mesmo e usar dessas ferramentas aqui, como por exemplo, a gente tem aqui dois sites, né, que são agências que ajudam a gente a fazer essa pesquisa, né, a conferir a notícia. A agência Lupa, por exemplo, vou deixar aqui o site pra você já ter anotado aí com você, piauí.folha.uol.com.br barra lupa, tá? piauí.folha.uol.com.br barra lupa. E agência AosFatos, AosFatos.org, tá? Tudo junto, AosFatos.org. Essas são agências pra você fazer a checagem de notícias e vamos tomar cuidado agora porque esse ano é um ano de muita responsabilidade, né, doutor? Muita responsabilidade. Deixa eu agradecer então, doutora Arrúbia Ferrão, que é advogada especialista em direito digital. Obrigada pela presença mais uma vez, viu? Até a próxima! Música Música Música